Quando se analisa a função do acorde, função tônica, subdominante e dominante. Pensando em um 5 e um 7, pode-se substituir um pelo outro? Sim, sim. Entendo minha analogia para os graus de função tônica e subdominante também. Sim. Então, pode sim. Na verdade, dependendo da harmonia, vai soar a mesma coisa. Vou escrever aqui no MuseScore para facilitar. Vou colocar umas cifras aqui de um campo harmônico. Um trechinho aqui bem simples. Isso aqui. 1, 3, 1, 6, 2, 5, 1. Vamos colocar um retornelo aqui. Vai ficar girando aqui. Posso substituir o 5. Vamos até copiar aqui. Pelo 7. Ele está falando de funções. O quinto grau, o dominante, tem função dominante. É a função de tensão ali. A gente está falando no sistema tonal. O que eu estou fazendo aqui, galera? Olha só. Eu peguei a escala de dó maior. E eu estou colocando, olha só. Para cada notinha, terças sobrepostas. Todas notinhas naturais. Por quê? O campo harmônico é de dó maior. Então, formado exclusivamente com as suas notas. E cada um desses acordes aqui, vamos lá. Tem funções sonoras. Tem essas funções principais. Tônica. Vou botar assim, olha. Tônica. Subdominante. Subdominante. E dominante. As três funções principais. Esses outros acordes aqui, eles também podem ter, assumir a função de substituir. Tem um caráter também de participação nessas funções. Por exemplo, dominante aqui. O si, meio diminuto, também tem função dominante. Vou botar assim, olha. D2. Pronto. E percebem por quê? Basicamente, as mesmas notas, né? Aqui a gente tem sol, si, ré, fá. E ali a gente tem si, ré, fá, lá. E esses dois específicos têm duas notinhas muito importantes para o acorde dominante, que é o chamado trítono, que é a nota si e a nota fá. Entre essas duas notas, há um intervalo de três tons, trítono. E aqui também, no si, meio diminuto, nós temos essa aparição, si, fá, um trítono. Tá bom? A gente tem também outras funções da mesma forma, seguindo esse raciocínio. Olha só. Fá, lá, dó, mi. Praticamente, as mesmas notinhas de lá menor. Olha só. Só muda o fá para o sol. Então, esse aqui também pode substituir ali um fá com sétima, maior. Então, subdominante. Mesma coisa, um ré menor. Olha só. Fá, lá, dó. Ok? E aí, da mesma forma, dou uma função tônica aqui. Dó, mi, sol, si. Olha o mi menor. Mi, sol, si, ré. Então, eles são intercambiáveis entre si, podendo substituir, assumir uma função ali escondidinha, disfarçada. A princípio, sobre o sol com sétima. Se a gente, em improvisação, pode pensar aqui, um si meio diminuto. Sim, pode. Está legal? Porque a gente viu que tem basicamente as mesmas notas. Agora, vamos lá. Nesse caso aqui, que a gente está em um campo harmônico só, não vai fazer muita diferença, né? Por quê? São os mesmos modos, né? Os modos gerados da mesma escala. São as mesmas notas das escalas. Então, tanto em sol com sétima aqui, quanto em si meio diminuto, tanto em sol mixolídio, quanto si lócrio, é composto das mesmas notas. Então, não faz muita diferença nesse campo harmônico. Então, para esse caso, não tem muita diferença. Da mesma forma, se eu substituir aqui o ré menor por um fá com sétima maior, a escala vai sair da mesma, do mesmo campo gerador. Então, não tem muito em improvisação você pensar nesse sentido, a não ser que você altere o modo, a origem dele. Por exemplo, em vez de eu pensar em dó maior aqui, que é a escala geradora, e aí sairia essas notas aqui, ok? Só notinhas de dó maior. E aqui, olha só, se eu colocar um dó sustenido aqui, aqui já é de ré menor melódica. Mas aí, não é a mesma coisa de pensar um sol ali com sustenido 11? é a mesma coisa, as mesmas notas. Então, eu não vejo muito sentido nisso. A gente acaba complicando, é mais uma matemática para a gente fazer. A mesma coisa das outras funções. Em improvisação, em reharmonização, pode fazer mais sentido. você substituir o acorde na harmonia, pode criar um voice, um caminho das vozes ali, bacana. Aí, sim. Agora, para a improvisação, eu não vejo vantagem nisso. A gente está saindo de algo básico e a gente pode dominar para algo complicado e que vai ter a mesma sonoridade. sê, o Alex e o Sá, Sá, tchau. Legenda por Sônia Ruberti